Música A gente calou, cozinhando lá dentro Tá no bagageiro, cara No bagageiro? Ele tava batendo assim, falando no bagageiro Tem gente que vai pegar a pedra Tem gente não, gente Tô dizendo Ai meu Deus, ele vai cortar, talvez corte as pessoas Ele tá achando que tá no bagageiro Agora que vão lá Tem ninguém não? Música Ele disse que tem um deputado com a padrinha dele aí dentro Tem gente aí dentro então, né? Ele disse que tem um deputado com a padrinha dele aí dentro Ele disse que tem um deputado com a padrinha dele aí dentro Ele...